Salve galera, tudo bem com vocês? Nova bateria aí da moto Isso aqui que é solução para a bateria MA8E Vamos lá né, ativar ela A verdinha tá querendo Bateria nova Aqui né Passar esse eletroidos Agora vem tudo lacradinho Ali tem uns furinhos ali Então é o seguinte Vocês nunca Coloquem assim Ou assim né Sempre Assim Até o líquido Depois aguardar uma hora Vamos lá então Dá uma batida para descer mais rápido né Depois aguardar uma hora aí para encerrar É uma química que transforma em gel Que da hora é isso Que da hora é isso É isso aí galera Daqui a pouco já volto para mostrar o resultado final Falou Depois de uma hora aí Depois de uma hora e dez Tá aí ó O líquido sumiu tudo Um pouquinho só de líquido Da hora é isso aí Agora vamos finalizar aqui Vamos selar essa Vamos selar essa Bateria velha já está ali Vamos falar a marca Que nós não somos patrocinados Não acho que essa daqui é boa né Não sei Não tem MD Marcelo Bem seladinha Bem seladinha Dá um respinguinho ali velho Será que já era? Segura mais a carga Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse saquinho aqui Vamos ver Tô do zero bala Tô do zero bala Tô do zero bala Tô do zero bala Já era Vamos começar ela lá então Caraca Caraca Isso aqui um pouquinho Tá aí né Tá aí Tô do zero bala Tô do zero bala Tô do zero bala Tô do zero bala Vamos lá. Vamos lá. Lembrando, bem apertados, hein? Não tem nenhuma folga. Vamos ver o que vai dar. Caraca! Já era, finalizado. Já era, finalizado. Fui!